De volta com o nosso seu Cidade Verde Esporte. Você já ouviu falar no garoto, no jovem, Iago André? 18 anos de idade? Se não, vai conhecer agora quem é esse garoto que vem comendo a bola, disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Marcou um golaço na competição, ele defende o Atlético Paranaense. É de Água Branca. Alô, Água Branca! Água Branca, revelando esse garoto aí para o Atlético Paranaense. Ele foi para o esporte, lá teve problemas com o esporte, voltou para a Água Branca e foram pegar ele lá. Lá em Água Branca, um emissário do Atlético Paranaense. Está até hoje jogando pelo Atlético. Vamos conhecer quem é, Iago André. O pioliense natural de Água Branca, Iago André, hoje com 18 anos, já esteve em observação na seleção brasileira Sub-17 ano passado, sob o comando do técnico Guilherme Dalla. Ele passou por um período de treinamentos na Granja Comari, jogador do Atlético Paranaense, natural de Água Branca, e destaque da segunda e terceira Copa Água Branca Nordeste de Futebol de Base, realizada nos anos de 2016 e 2017. Iago André chegou ao Atlético Paranaense, graças à visibilidade que passou a ter a Copa Água Branca, envolvendo grandes clubes nordestinos, e com a presença de observadores técnicos renomados. Atualmente, o atleta do Piauí disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20, e já marcou dois gols na competição. Já limpou o primeiro, o segundo, costurou a defesa do Bahia, bolaça para pintar o terceiro, golaço! Iago, gol! No jogo mais recente do seu time, ele marcou essa pintura. É isso ou não é? Para marcar um gol desse aí, categoria, técnica apurada. Ele jogou pela seleção brasileira, sub-17, realizando até amistosos na Europa, esse garoto, de Água Branca. Conexão com ele agora em Curitiba. Curitiba sim! Iago André! Fala, galera. Meu nome é Iago André, para quem não me conhece. Sou natural de Água Branca, Piauí. Jogo aqui no Atlético Paranaense desde os meus 14 anos de idade. Aqui estou muito feliz, me sinto em casa. E queria passar também para mandar um abraço aí para o meu parceiro Herbert Henrique, da TV Cidade Verde. Contar um pouco sobre o momento que estou vivendo no clube.